A Veracel Celulose comemorou na segunda-feira a travessia do primeiro caminhão de transporte de madeira até a fábrica da empresa pela nova ponte sobre o rio Jequichonha. A passagem inédita foi divulgada em vídeo nas redes sociais da empresa. As imagens mostram um caminhão bitrem carregado com toras de madeira transitando lentamente pela nova estrutura. A estrutura é parte da rodovia BA658, ambas construídas pela Veracel em parceria com o governo do Estado. O investimento foi superior a R$ 100 milhões. A ponte foi liberada nesta fase de testes apenas para o trânsito operacional de caminhões que transportam madeira para a fábrica da Veracel, já que ainda há trechos da BA658 em obras. A previsão é que a obra seja inaugurada no primeiro semestre deste ano. Com 360 metros de comprimento e quase 10 metros de largura, a nova ponte liga a BA275 e BA982, reduzindo em 56 quilômetros a distância das operações logísticas da empresa. Isso trará uma redução de até 25 viagens de carretas de madeira por dia nas estradas da região, diminuindo o risco de acidentes e as emissões de CO2 na atmosfera. A ponte também beneficiará diretamente os moradores de Belmonte, Itapebi e das demais comunidades da região, com redução significativa nas distâncias percorridas entre as diversas localidades. Milコandos Milコandos Obrigado.